O casamento, como nós sabemos, é uma instituição divina, né? Uma instituição que expressa o grande amor do nosso Criador, Deus, pelo ser humano, pelo homem, né? Pela mulher. Ai, amor, chegou o nosso dia. Foram tantos desafios para chegar até aqui. Foram os desafios de morar longe dos nossos pais. Foram os choros de saudade de casa. Foram as crises de ansiedade na faculdade. Prova da UAB. Foram os nossos sonhos. E cada dia mais que a gente lutava, a gente via que tava difícil. Mas a gente tá realizando. Foi um namorado de dança. Foi o início da nossa vida profissional. Mas sabe o que nunca faltou? Verdade. É meu bem. Isso é o que você mais me ensinou. Viver essa vida com verdade. Verdade de sentimentos, de palavras, de olhares e de sorrisos. Agora suma tudo isso com minha intensidade. É uma vida gostosa demais para ser partilhada contigo. Contigo eu pude experienciar o amor genuíno. Mas aguçado com muita coragem. Coragem porque sentir tanto. E conseguir dizer para o outro. E conseguir dizer para o outro toda a nossa vulnerabilidade. É um ato de coragem. É Adiglis, finalmente o dia chegou. Até aqui tivemos muitas conquistas. Mas hoje daremos mais um passo rumo a afirmar minha maior conquista. Seu amor e o carinho de todos os seus familiares. Quando te conheci, eu tive a certeza que era com você que eu casaria. Esse dia será e está sendo inesquecível. Assim como todos são. Você esquece, mas eu lembro. Todo dia. Tudo que você esquece. Você é minha história criada de RPG. Mais emocionante e melhor. Quero você. Grite todo dia da janela do carro. E juntos vamos colocar para fora tudo de ruim. E vou continuar te ajudando a carregar os pesos e as dores. Para te deixar mais leve. É muito amor e bom, filho. É uma paz tão grande que eu sinto. Por ter cada um de vocês na minha vida. Por ter a minha família junto. A gente inicia um casamento longe, mas a gente já é família. A gente pertence um ao outro, muito antes. Eu te amo do fundo da minha alma. Eu lembro da primeira mensagem que eu te mandei de texto, quando a gente estava se conhecendo. E era assim. Eu vou te chamar de meu bem, porque é isso que tu me proporciona. Assim, meu bem, eu decido te amar todo dia, com toda a verdade e intensidade da nossa história. Eu vou te chamar de meu bem. Te deixarei todo dia algumas declarações simplórias que às vezes você nem percebe e acha que eu tô brincando. Te amo, minha futura esposa, minha melhor amiga. Te amo, minha futura esposa, minha melhor amiga. Thank you, for taking a chance on me. I know it isn't easy, but I hope to be worth it. So thank you, for taking a chance on me. I know it isn't easy, but I hope to be worth it. Oh, I always let you down. I always let you down. Showered on the ground. Still I find you there next to me. And oh, stupid things I do. I'm far from good, it's true. Still I find you there next to me.